Música No areal onde florece os tão frondosos cajuais Os mangueçais que é banhado pelo mar E a natureza que a todos por demais faz encantar Sua costa litória, só tem praias festeiras É rico o seu corpo, custa a gente hospitaleira A sua mocidade ao lado das crianças Prometem um futuro repleto de esperança Trava a gente, outro e quente Comece o brinde, ser maranhense Conforto rico do ano vazio Nascendo agora para ser sempre Brasil Música Mas uma estrela esplandeceu no Maranhão Vitória ao norte, glória da nocipação Onde afetam cervejantes coqueirais No areal onde florece os tão frondosos cajuais Os mangueçais que é banhado pelo mar E a natureza que a todos por demais faz encantar Sua costa litória, só tem praias festeiras Renino o seu corpo, só tem praias festeiras A sua mocidade, só tem praias festeiras Prometem um futuro repleto de esperança Trava a gente, outro e quente Comece o brinde, ser maranhense Comforto rico do ano vazio Comforto rico do ano vazio Nascendo agora para ser sempre Brasil Nascendo agora para ser sempre Brasil Música 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 Música